beijo, beijo, vou explicar um bocadinho da trilha aí, vamo lá da trilha, vamo lá eu tô só com uma mão, aliás eu até precisava das duas, se eu puser vocês aqui assim conseguem puxar essa próxima vai pra sempre ali, isso, vai pra sempre ali, legal, bora aí tá, bora aí tá pessoal, olha como é que a trilha foi feita é só tudo com ferro velho e eu quando fiz esta trilha não sabia soldar muito bem, portanto vocês estão vendo as soldas as soldas não estão assim lá muito boas, eu nem pintei nem nada, estão vendo a solda não está bem perfeitinha mas pessoal, isto não sai daqui, este aqui até ficou um bocadinho torto, estou percebendo também agora, não percebi antes ficou um bocadinho torto, porque quando você solda de um lado, se você não, eu já, eu rasguei logo, não é? e então ela entortou, porque ela começou a puxar e ficou torto, mas tá bom, mas ela está trabalhando muito bem vai haver a solda, talvez a solda não está perfeita, porque eu estou aprendendo a soldar ainda eu estou aprendendo a soldar ainda, e então, por isso é que não ficou assim bem perfeito pessoal eu creio que são as que vocês estão vendo do outro lado, isto foi do jeito que eu fiz a solda não está assim, é perfeita, em alguns lugares já está mais perfeita, olha aqui ó, ela ficou mesmo boa pôs este ferro aqui também assim, que tem um apoiamento ali para trás, depois eu já mostro aqui o apoiamento para vocês verem, a trilha quando abre, ela abre muito para trás, e depois ela abre demais e até eu pus este ferro aqui assim, eu soldei aqui assim, fez aqui o rasgo como está aqui como vocês estão vendo, este inclinamento, posso mostrar vocês ali por baixo, como é que o inclinamento está estão vendo, olha, como é que está o inclinamento, eu soldei este ferro ali, que é para parar a trilha para ela não ir mais para trás, né, e aqui eu devia ter dois hidráulicos, um aqui e outro aqui ensinar assim, quer dizer, um leva para lá e outro traz para cá, né eu vou modificar isto depois mais tarde, modificar, este ferro aqui abrigou, foi o hidráulico que ele estava assim, é numa posição, é positivo para modificar, a força do hidráulico abrigou este ferro, que é 20mm, este ferro aqui é 20mm, olha só a força que este hidráulico tem para isto, portanto ficou, o ferro não está mal, mais tarde se calhar também mudo o ferro, ou tiro o ferro fora, eu entrei o ferro e volto a pular no sentido outra vez entende, então é que assim, como eu soldei, as rodas saem, as rodas saem fora, se eu quiser trocar de rodas eu troco talvez tenho um parafuso aqui, tenho outro parafuso aqui, e está ali o axo, e aqui por baixo, como é que explicou é isso ai, olha, ali como é que o axo está, eu soldei ali, aqueles ferros ali de baixo, melhor era eu, espera ai que vou mostrar um bocadinho melhor para vocês para vocês verem como é que ele está, olha ai, eu soldei assim, vou fazer assim nas rodas, e depois eu ponho a mente ali nas rodas, como vocês estão vendo, a solda não está bem soldada, porque eu ainda estou aprendendo a soldar, mas é como se diz, vocês só aprendem fazendo, não aprendem com as coisas feitas, esta aqui já ficou melhor, olha aqui pessoal, esta aqui já ficou melhor, olha aqui pessoal, esta aqui já ficou melhor, já ficou mais direitinha, esta aqui está quase, está quase perfeita, aqui não está, mas aqui olha, olha aqui pessoal, olha, ficou um cordão bem feitinho ali, penso que sim, para quem é esperto, com solda, portanto, pode falar sobre isso, pessoal, eu espero que haver críticas ai, que não ficou perfeito, podia ficar mais perfeito, mas eu estou aprendendo a soldar ainda, portanto, eu fiz isto tudo aqui assim, isto aqui é o apoiamento, a trela chega aqui, ela para aqui, tem aquela ali também no fundo, e depois eu soldei, eu meti este ferro aqui, estava a dizer, é que a solda também não ficou bem feita ali, como vocês estão vendo, o cabo do hidráulico é muito grande, eu amarrei o restante aqui, este cabo de hidráulico é muito grande, mas também não há problema nenhum, ele está aqui, ele está bem, está bem assim, não é? eu comprei isto, eu comprei esta parte aqui assim, comprei as rodas, comprei o hidráulico, o cabo, e esta maquininha, foi o que eu comprei, de resto, pessoal, é tudo ferro velho, tudo, mas aqui é 100%, de resto é 100% ferro velho, tudo que vocês estão vendo daí é ferro velho, isto aqui é ferro de fence, é ferro de fence, este também é, este foi um ferro que eu também comprei novo, este também foi novo, aquele ali também foi novo, de resto, tudo velho, tudo ferro velho que eu encontrei, no ferro velho, trouxe para casa, curtei, e aí, este ferro foi tudo cortado à mão, agora tenho uma máquina para cortar ferro, pessoal, quando eu fiz isto, eu tive que cortar isto tudo à mão, tudo, eu gastei muito disco para cortar isto, agora, quase não, e depois, mais para a frente, eu vou comprar uma plasma cata, uma cortadeira de plasma, para cortar aí, mas é isso aí, pessoal, e agora vocês vão ver como é que ela funciona, é, para encolher a trela, é, deixa eu posso ser um bocadinho, inclinado assim, mais um bocadinho para vocês, vamos lá ver se ele foca, parece que não quer focar, calhar deve ser a água, a água já focou, já focou, ó, como é que eu tenho que fazer para fechar a trela, é, primeira vez, eu tenho que trazer ela um pedacinho até o peso ficar em cima do hidráulico, e depois ela já acaba de fechar o resto sozinho, tem o remoto control, ora aí, como vocês estão vendo, tem o remoto control, para cima, para baixo, este para baixo não tem, não tem o segundo, não é, eu não sei se consigo adaptar aqui, se calhar até penso que não, um para levar para lá, outro para trazer para cá, se calhar vou fazer isto, porque isto é um, é um, é um, um pump de hidráulico single, é um só, não é, é, e então, eu se calhar, pois vou tirar este fora, e vou colocar um, de dois, para levar para lá, e trazer para cá, porque assim, eu não preciso, eu não preciso sair do assento, para fechar a trela, portanto, agora vou mostrar para vocês como é que ela fecha, e agora, agora fecha sozinho, estão vendo, estão vendo, estão vendo, estão vendo, mas tem força, tem força, estão vendo, e é isso aí,